Nós que temos aí um planejamento, um projeto de realmente deixar essa cidade muito bonita, muito organizada, nós temos uma meta e uma ação, seja na área da infraestrutura, seja na área da educação, na área da ciência social, enfim, muitas coisas boas ainda estão para acontecer na nossa administração e a semana que vem nós estaremos fazendo uma audiência pública e eu já quero convidar a população para participar dessa audiência pública, nós estaremos dando uma ampla divulgação, que é a audiência pública para a consolidação do anel viário da nossa cidade, para a liberação de recursos, para a construção do anel viário, que compreende o eixo sul e o eixo norte e também o asfalto da água do Servinho e do Esmeralda Parque. Nós vamos fazer essa audiência pública na associação comercial, queremos a presença da população, vamos convidar os vereadores para estar presente, para que a gente possa viabilizar esse recurso para praticamente deixar a cidade 100% estruturada, planejada e com metas e as ações para mais dois anos e meio de governo. Mas também uma boa notícia, na próxima quinta-feira provavelmente nós estaremos já dando hora de serviço para uma empresa terceirizada que ganhou a licitação pública para fornecimento de massa asfáltica e estaremos iniciando o recap ali com recursos feitos pela municipalidade, mas também com recursos do governo do Estado de São Paulo para recapiar ali a rua João Pessoa e a Barão do Rio Branco. Ou seja, nós vamos concluir entre a Davi Passarinho, que é uma via que já está totalmente recuperada, da Praça São Benedito, Siqueira Campos, João Pessoa, até o complexo da Prudenciana, até o complexo hospitalar, do Hospital Regional, totalmente recapiado. Então é uma via arterial excelente que também está na nossa meta, na nossa ação. Então são muitas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo e com certeza a gente vai conseguir realizar. Além de Assis em movimento, Assis em crescimento também, prefeito. Olha, Ocidene, em crescimento, nós deparamos todos os dias com aprovação de loteamentos, expandindo, a cidade bem cuidada, a cidade bonita. E é isso, superar as dificuldades que nós estamos vivenciando e fazer as coisas realmente acontecerem. Eu digo para você, Ocidene, não é fácil, está difícil. A gente sente o dor e o drama das pessoas, uma infração aí corroendo o salário, o custo de vida muito alto, mas a gente tem que olhar para frente e fazer o correto, fazer entre as quatro linhas, fazer o correto e fazer o melhor para a nossa população. Eu tenho certeza para você que isso tem dado resultado, graças ao apoio incondicional e o trabalho exemplar dos nossos secretários, a gente tem conseguido fazer muito com muito pouco. É o que nós temos feito. Muito obrigado. Conversamos aqui com o prefeito de Assis, José Fernandes.